Bom galera, depois de tanto tempo prometendo eu vim aqui pra gravar o vídeo da Vaneira pra vocês, tá? Eu só quero especificar algumas coisas antes de começar a ensinar Eu quero ser o mais rápido e direto possível, tá? Então eu vou ensinar uma coisa bem simples hoje Como eu costumo dizer, vai ser o caldo grosso da Vaneira, tá? Vai ser a base mais simples E eu quero fazer uma série, tá? Com no mínimo uns 3 vídeos, assim Com esse aqui, que vai ser a introdução, vamos dizer assim Com uma Vaneira bem básica e os próximos as ramificações, tá? Vai ter vídeo de timbre também pra tocar Vaneira E eu quero fazer acordes também, mas isso aí, mais pra frente Bom, então pra dar a introdução na série eu vou começar a passar pra vocês aqui uma Vaneira bem básica Prestem bem atenção que ela vai ser a base pra todas as outras Então galera, é o seguinte Essa primeira base, ela vai ser, como eu gosto de chamar, a base de violão, tá? Porque, na verdade, tudo começou com o violão Esse negócio de base de Vaneira e tal Antigamente o pessoal tocava de gait e violão Então, cara, a base do violão é isso aqui, ó Na guitarra vai ser a mesma coisa, tá? Porém, com palheta Com a mão ela fica até mais swingada e tal Mas a ideia é palheta Bom, no violão eu fiz assim, né? Eu uso essa base pra tudo, tá? Pra tudo mesmo Nos bailes é a base que predomina Na palheta fica assim, ó A mesma coisa, só que mais seca Um pouco diferente, um pouco mais estalada também Mas, galera, é isso aqui o básico Depois dela, dessa aqui, partem todas as outras Tá? Então, vamos lá Eu vou fazer ela mais lenta aqui Pra vocês entenderem O interessante é vocês fixarem o ritmo na cabeça Tá sem a guitarra, tá sem ouvir Mas, consegui reproduzir Consegui entender Depois disso, facilita um monte Então, entender o ritmo Depois de executar Eu vou fazer ela normal E depois eu vou diminuir um pouco a velocidade Pra vocês visualizarem melhor como é que eu faço Beleza? Diminuindo um pouquinho Diminuindo um pouquinho Repita quantas vezes precisar essa parte aqui do vídeo Pra entender como é que eu faço Outra dica Uma sacada show de bola, tá? Eu vejo muita gente tocando assim Tipo, duas pro mesmo lado, tá? Duas pra baixo, duas pra cima, sei lá Nem sei como é que os caras fazem Porque não tem um padrão, entendeu? Vocês certamente já ouviram falar da palhetada alternada, né? Isso aqui é pra dar mais agilidade Mais precisão no toque E com a base é a mesma coisa Por exemplo, a palhetada alternada Só pra baixo tu não tem a mesma Aí tu pega Até mais agilidade tu tem Toca mais ligeiro e tal Mesma coisa Com o braço com a palheta, né? Opa! Tu trabalha mais? Até porque vem com mais força Mais pegada e tudo mais Então, sempre uma pra cima E uma pra baixo, tá? Sempre Cuidado com isso aí E independente do que tu for fazer Uma pra cima e uma pra baixo, tá? Eu vou fazer mais uma vez lento aqui Pra vocês pegarem certo O negócio Vamos lá Tchau, tchau! Tchau, tchau! Então, galera É isso aqui Mais pra frente vai ter a vaneira sambada Aquela bem legal que eu faço também Vou fazer essa aqui A outra do limpa banco também Que a galera tá pedindo Mas fiquem tranquilos que vai ter isso aí Mas foquem nessa aqui Depois as outras vai ser muito mais fácil de executar Beleza? Bom, se tu chegou até aqui é porque tu gostou do vídeo E se tu gostou do vídeo Eu peço pra que tu não se esqueça de avaliar ele, tá? Tem um botãozinho de like e dislike aqui embaixo Se tu ajudou, dá um likezão lá Vai me ajudar bastante isso aí Me anima a fazer novos vídeos E trazer conteúdo pra vocês Tá certo? Então assim, ó Capriche Que em breve eu vou fazer mais vídeos E essa base aí tem que tá Ó, filézão Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau